Música Ai meninas, acabei de lavar meu freezer, nossa que Que paz me dá Isso aqui eu não consegui tirar, eu vou ter que pegar uma faca Ah, tá saindo, ó Eu peguei água morna, depois eu tiro Mas enfim, olha, agora tá branquinho Pra eu poder organizar minhas coisas Aqui em cima eu guardei os pão de queijo E o peixe, tá vendo o peixe? Aí o pacote de frango Pra não ficar nesse pacotão gigante De três quilos Eu coloquei aqui Já que eu lavei, né Já que tá tudo limpinho aqui Aí vai ficar assim Agora eu vou pegar as outras coisas, peraí Pronto, já tirei a lasquinha daqui Depois na hora de secar eu finalizo Bom, agora eu vou pôr a batata Ai, que ali, bicho, a gente tava muito sujo isso daqui Ia caindo coisa e eu não limpava, sabe? Aí eu falei, ah, hoje eu vou limpar e limpei Pra guardar as coisas bonitinho Agora eu vou colocar aqui O Nuggets Já aviso de antemão, tá? Essa marca aqui, ó Chicken Beats É péssima, tá? É barato, mas é péssimo Péssimo mesmo E o açaí Pronto, agora fica mais arrumadinho Dá até gosto de abrir Antes dava aflição de abrir Agora eu tô aqui guardando As compras Só que eu tô sem tripé, gente Não é que eu tô sem tripé Eu tô sem a pecinha que segura o celular Então eu não consigo ficar gravando pra vocês Eu vou mostrando por parte E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Então, acabei de acordar e fui ultimada a fazer o arroz, né? Por quê? Fala por quê. Porque... A Melissa não quer ele, só quer eu. A Melissa não me quer, né? Não aguenta mais ver vídeos. Só que a mamãe já deixou meio caminho andado, a mamãe já picou cebola, a mamãe já colocou o molho pra fazer o ovo coxê. Ele não gosta, ele não sabe cozinhar, cara é dele. Você não sabe cozinhar, né, Leandro? Não, porque eu não saiba cozinhar, então eu tô aqui vendo a vontade. Hoje é dia de autoescola, a gente tira umas folgas, né? Não vou cozinhar. Você achou um alho? Agora eu já ensinei vocês a fazer o ovo coxê, né? Então já virou o molhinho, eu vou estralar o ovo aqui em cima agora. Bom, meninas, ó, o ovinho coxê tá pronto, não mostrei tudo pra vocês, porque a minha mel tá sorando, olha a caladela de soro. Arrozinho branquinho, feijãozinho fresquinho e nuggets. Só que a Mel não come nuggets, então ela vai comer arroz, feijão e ovinho com molho de tomate. Agora eu vou mexer aqui. É, não, não, vamos comer, vamos. Meninas, olha aqui mostrar pra vocês, o Gustavo tá lavando o copinho dele. E a minha colher e o meu potinho que ele quis lavar, porque eu falei pra ele, Gu, sujou um copo. Você já sabe lavar, não sabe? Lava melhor que a gente se bobear. Então, um copo, em um minuto você lava. E ele, tá vendo? Ele espuma tudo, ele lava muito bem, lava melhor que nós. Mas, eu falei, ó, sujou um copo, pega a cadeirinha e lava, entendeu? Se cada um lavar o seu, não vai juntar um monte de coisa, não é verdade? Então, a gente tá tentando seguir essa regrinha aí.